Neste dia dos namorados, surpreenda o seu amor, acertando no presente. As lojas O Boticário de Itajaí prepararam os melhores kits. Kit Coffee, One Seduction, apenas R$ 199,90. Kit Egeo Douty, somente R$ 169,90. Kit Lili, R$ 249,90. Kit Malbec, R$ 209,90. O Boticário, no calçadão da Ercílio Luz, em frente à Casa da Cultura. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. O Boticário, no calçadão da Ercílio Luz, em frente à Casa da Cultura.